Tem que dominar bem frenagem de emergência, baixando marcha, isso é uma exigência que eu coloco para os meus alunos. Quer dirigir? Aprende a trocar essa marcha rápido. Aprende a passar rápido e a reduzir rápido, principalmente, para salvar a tua vida numa rodovia. Vem comigo! Lá, gente, os momentos finais dessa viagem, que parece que não acabou nunca, mas ela vai acabar e bem, graças a Deus, aqui com a motorista. Em 50 minutos a gente chega. Olha, vocês sabem que eu digo que adoro viagem longa, né? Gosto. Mas eu gosto assim quando é planejado, quando tu planeja as coisas, quando tu... Nessa não teve planejamento, nessa foi necessidade mesmo. E a gente está lutando contra o tempo, né? Sempre viagem com a velocidade permitida. Em 600 metros, continue em frente. São muitas emoções envolvidas nos últimos tempos, né? Nem sei dizer quanto tempo eu estou falando de casa, mais 40... Nem sei mais... Continue em frente. Tem aquela coisa, serra, exige muito, troca rápida de marcha, caminhão que se joga na tua frente. A gente viu muito caminhão tombado, a gente viu muito acidente com carro pequeno, mas foi com caminhão mesmo. E exige muito de atenção, aí tu mistura o emocional com o cansaço físico, mental. Tem que estar preparado para fazer uma pegada dessa. Tem que estar com controle do carro em dia. E aí, olha, olha, olha... Porque senão, não dá certo. Nós estamos chegando, olha aí, ó. 110 a velocidade. Eu estou indo no limite. Mais alguns minutos, estamos em casa. Vem o Fofoca. Eu estou com uma saudade do Fofoca. Nossa, cheguei a sonhar com o Fofoca, noites seguidas. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui na divisa, quase nos últimos municípios aí, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Criciúma e Sara. O último lá é Passo de Turres, lá na frente. E, gente, uma dica que eu dou para você que está fazendo viagem longa, tá? Essa rodovia aqui é 110 quilômetros por hora. Mas tem que tomar muito cuidado, porque tem motorista de caminhão, de veículo pequeno também, motorista de caminhão, que vê que o carro está se aproximando dele, não adianta. Ele vai lá, às vezes, até sem dar seta, se joga na frente de um carro pequeno. E aí, quem vem atrás tem que fazer a frenagem em busca. Tem um motorista que está desatento, onde provoca o engavetamento. raramente é colisão com um só, porque vem uma fila de gente atrás. Basta fazer uma lambança. Então, toma muito cuidado, ainda mais que é uma rodovia de 110 quilômetros por hora, muita velocidade. E é difícil para um caminhão carregado parar, frear, na distância necessária. E para o veículo pequeno também. O veículo pequeno é mais fácil, mas existe essa dificuldade, não consegue parar tão rápido. Tem que dominar bem. Frenagem de emergência, baixando marcha, isso é uma exigência que eu coloco para os meus alunos. Quer dirigir? Aprende a trocar essa marcha rápido. Aprende a passar rápido e a reduzir rápido, principalmente, para salvar a tua vida numa rodovia. Olha que eu já tive que fazer manobra evasiva aqui, de direção defensiva. Vocês não fazem nem ideia, depois eu conto numa live aí. Beleza, turma? Rodovia não é só botar uma marchinha e vai toda a vida, não, como dizem por aí, tá? Rodovia exige frenagem rápida, frenagem de emergência, baixando marcha e, nossa, um monte de coisa que eu vou contar para vocês na live aí, detalhes, para vocês ficarem espertos. Tá bom? Até a próxima, eu volto em algum lugar da rodovia.